A figura imponente de Paul Debré, um banqueiro cujo nome era sinônimo de sucesso no mundo dos negócios, inspirava respeito e admiração. Em seu escritório, seus olhos azuis estavam concentrados no nada, recordando a infeliz relação amorosa com sua ex-esposa. Embora bonito e milionário, não queria mais se dedicar ao amor depois de seu casamento fracassado. Vivia para os seus negócios e não procurava mais por um relacionamento amoroso, pois havia desistido de encontrar uma mulher que o amasse de verdade. — Certo dia, um sócio casado, porém adúltero, disse-lhe — Paul, você precisa ver a nova criada que minha mulher contratou. Por ela, eu seria capaz de tudo para tê-la em meus braços. Paul sorriu constrangido com a falta de pudor do amigo em lhe confidenciar o sórdio desejo e lhe disse — Marcos, você é casado e sua mulher maravilhosa te ama. Não quero parecer antiquado, mas você não deveria ter esses pensamentos. A sua mulher não merece. Marcos, ainda sorrindo e com um olhar vulgar, respondeu — Eu só não saio com ela porque não me dá confiança, senão, meu caro... Todas as vezes que o sócio se reunia com ele, falava da extraordinária beleza de sua criada. Paul e Marcos, além de sócios, eram amigos desde a adolescência e Paul era padrinho de casamento dele. Em comemoração a mais um ano de casado, Paul foi convidado para um jantar na casa de Marcos e Marta. Eles o receberam com muito carinho. Enquanto Marta acabava de organizar tudo para o jantar, Marcos puxou Paul para um canto da sala e lhe confidenciou — Meu amigo, você deve se preparar para ver a criada mais deslumbrante em sua vida. Uma rara beleza. Pode acreditar no que eu lhe digo. — Ele, mais uma vez, ficou chateado pela falta de consideração do amigo. Enquanto pensava no comportamento infiel do sócio, uma mulher jovem e linda começou a arrumar a mesa para o jantar. Paul, ainda contrariado pelas atitudes de Marcos, observou a beleza da criada. Ela parecia uma pintura. Seus cabelos negros contrastavam com um par de olhos verdes reluzentes, enquanto a sua boca parecia implorar por beijos alucinantes. Ele, diante de tanta beleza, prendeu a respiração. — Marcos, percebendo que o amigo, ao ver a criada, ficou estático, disse — Viu o que eu lhe disse? — Ela é uma beleza de mulher, Paul — exclamou Marcos, todo excitado. — Mas é uma mulher séria e não corresponde aos olhares que lhe dou. — Pena. Poderíamos ter momentos deliciosos juntos. — Realmente, Nathalie era muito bela. No entanto, seu caráter era mais bonito ainda. Nascida em uma família humilde, foi ensinada a valorizar o respeito, a amizade e o amor. O respeito por si mesma e pelos outros era-lhe crucial e não aceitava se relacionar com pessoas que não correspondessem às suas condutas. — Fingia que não via as investidas silenciosas de seu patrão, mas ela precisava trabalhar. Contanto que ele não se aproximasse dela, continuaria a disfarçar quando notava os olhares indelicados. Além disso, a esposa, Dona Marta, era uma excelente patroa. Em seu íntimo, acreditava que a patroa não merecia o mau caráter como marido. Entretanto, a visão da criada trouxe a Paul um renascimento do desejo de amar e ser amado na mesma proporção, sentimento que ele havia sepultado em seu coração. À noite, deitado em seu leito, solitário, os olhos lindos e penetrantes de Nathalie enchiam a sua mente. Em seus sonhos, ela caminhava sorrindo para ele, servindo-o, acariciando seu rosto. No sonho, ela era a criada que o servia através dos carinhos solicitados por ele e, ao mesmo tempo, era a senhora e dona de seus sentimentos mais profundos. Os sonhos se repetiram por várias noites, enquanto que no seu coração o desejo explodia. Aumentava a vontade de conhecer mais intimamente aquela mulher. Viveia preso em dois sentimentos contraditórios. Por um lado, não queria se relacionar amorosamente com nenhuma mulher, pois sofreu com um casamento frustrado. E, por outro, seu coração pedia pelo amor de Nathalie, a criada mais bela e apaixonante que os seus olhos já viram. Várias vezes, Marcos lhe confidenciou que ela não era mulher de se deixar influenciar por conversas de conquistadores. Precisava arrumar uma maneira de se aproximar dela sem que ela o rejeitasse. Até que teve uma ideia. Por algumas noites, ele estacionou o carro perto da casa do sócio no horário da saída do trabalho de Nathalie e a seguiu sem ser percebido. Viu todos os movimentos dela até a residência. Com base em todos os dados coletados, aguardou um momento oportuno para ele fingir que cruzou o caminho dela por acaso. Depois de poucos dias, essa oportunidade ocorreu. Certa noite, Nathalie saiu do mercadinho com algumas compras e caminhava por uma rua próxima à casa dela quando um homem a acercou. Com medo, ela recuou e gritou por socorro. Sem pensar em mais nada, Paul saiu do carro e encarou o homem que fugiu pela rua escura. Ela, que estava acuada em um canto depois de se acalmar, agradeceu intensamente por ele tê-la socorrido, dizendo Obrigada. Se o senhor não aparecesse na hora, não sei o que seria de mim. Ele, depois que ela se acalmou, disse Meu nome é Paul, mas creio que já te conheço. Ah, já sei de onde a conheço. Você trabalha na casa do meu sócio e afilhado de casamento. Continuou. Ela, olhando bem o rosto dele, respondeu Eu agora estou me lembrando do seu rosto, senhor Paul repetiu ele e continuando a falar Creio que devo levá-la até sua casa, senhorita, pois esse homem pode querer persegui-la Paul a levou até o portão da casa Depois consigo pensou Que bom que eu estava vigiando os passos dela Se eu não estivesse ali naquela hora, certamente aquele homem a teria feito mal No dia seguinte, Paul passou na casa do casal amigo Para obter informações sobre como Nathalie estava Contou o ocorrido ao casal, porém omitindo o fato de que ele estar ali não era uma coincidência Marta ficou horrorizada pelo ocorrido e agradeceu o socorro que Paul prestou à sua criada Depois de alguns minutos da conversa entre os três, Nathalie apareceu tímida na sala Quando ele viu que ela olhava para ele com olhos de carinho, arrepiou-se dos pés à cabeça Ela o olhou nos olhos e isso para ele foi muito significativo Como um homem de negócio sabia que é através do olhar que se alcança o resultado desejado ou não Ele conquistou a atenção dela e isso, meus caros Era um grande começo para quem não tinha probabilidade nenhuma de ser bem sucedido Ele se dirigiu a ela e perguntou Você conseguiu dormir bem essa noite, Nathalie? Sim, senhor Eu estou bem graças à sua ajuda, respondeu ela Ele sorriu, despediu-se de todos e se retirou Naquela noite, quando ela saiu do trabalho, ele a esperava Quando ela passou pelo carro, ele a chamou dizendo Nathalie, permita-me te levar até a sua casa, por favor Ela, surpresa, aceitou contente a carona Depois do ataque da noite passada, estava com muito medo de andar sozinha à noite Durante o trajeto, os dois conversaram sobre diversas coisas Ela gostou da segurança que ele lhe dava, da conversa, do tratamento gentil e respeitoso dele Durante quinze noites, aguardava ansiosamente pela hora de se encontrar com ele Aqueles encontros já estavam se tornando um vício Estava gostando dele, além do que devia gostar Mas não tinha esperança Ele era um homem rico e ela, uma qualquer Por esse motivo, sabia que ser tratada gentilmente por um banqueiro Era o máximo que devia esperar E nada mais Era mais uma noite que Paul a esperava perto do trabalho Mas, dessa vez, uma tristeza se abateu sobre Nathalie Paul percebeu que ela estava quieta, distante E lhe perguntou Há algum problema com você? Enchendo-se de coragem, ela respondeu Paul, por favor, diga-me a verdade Por que você vem me buscar durante estes dias todos? Ele parou de dirigir, virou-se sério para ela E lhe disse Você quer a verdade? Pois bem, estou alucinadamente apaixonado por você Desde o primeiro dia em que a vi Nathalie, eu gostaria de saber se há alguma possibilidade De ter você em meus braços Ela olhou mais triste ainda para ele e respondeu Não podemos nos relacionar, Paul Nossos mundos são distantes E nossas realidades são diferentes Você vive em um mundo de riqueza, ganância e futilidade Enquanto eu pertenço a uma classe desprezada por todos Que futuro poderá haver nesse relacionamento? Todos irão zombar de você por se relacionar com uma criada Ele não se abalou com a fala dela Sabia o que queria e faria de tudo para conseguir Nathalie, meu amor Em sua frente está um homem que sabe o valor do dinheiro E conhece o meio em que vive Você é uma criada hoje Amanhã, quando for minha mulher Eles não se importarão de onde você veio E sim como você se apresenta Eles não a tratarão como uma criada bonita Mas como a bela esposa de um banqueiro Confessa que você também me quer Eu vejo no seu olhar que você me deseja também Ela sorriu e o beijou Quando Paul se dirigiu a Marta Anunciando que, a partir daquela noite Nathalie não era mais sua criada Porém, a futura esposa dele Ela ficou radiante de felicidade E Marcos, em particular, disse Você é sabidinho, hein? Escondeu o jogo o tempo todo De fato, depois do casamento Nathalie foi apresentada à alta sociedade Como sendo a bela esposa de um banqueiro E não a criada Bela E não a criada de um banqueiro